Jornadas estressantes, horas sem comer e sem dormir. Esse é o dia a dia de motoristas que trabalham com transporte de cargas e passageiros nas estradas do país. Hoje eles foram orientados sobre as mudanças na jornada, que começam a valer a partir do dia 30. É na companhia do caminhão que Sirineu percorre o país há 27 anos. De dentro da cabine, ele conheceu estados e garante o sustento da família. Hoje faz apenas viagens curtas, mas sabe dos riscos da profissão. Eu sei que quando o cansaço vem, você tem que arrumar um jeito de encostar e descansar, porque senão você realmente corre o risco de dormir no volante. Porque o sono é muito traiçoeiro, quando você menos espera, ele vem. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que a cada quatro acidentes registrados nas estradas brasileiras, um é com veículos de carga. Em geral, está relacionado ao cansaço e às longas jornadas de trabalho. No ano passado, foram mais de 4.400 acidentes que tiveram como causa o motorista que dormiu ao volante. Os números aleitaram as autoridades que tomaram providências. Uma lei que entra em vigor no dia 30 deste mês, torna obrigatório o controle de jornada dos motoristas que trabalham no transporte de cargas e passageiros e regulamenta períodos de descanso. A nova lei proíbe que o motorista trabalhe por mais de quatro horas sem um intervalo mínimo de 30 minutos. A pausa de uma hora para refeições é outra garantia prevista. O motorista só poderá dar início a uma jornada com duração superior a 24 horas depois de cumprir um intervalo de, no mínimo, 11 horas. E o descanso semanal total deve ser de 35 horas. Por enquanto, ações educativas estão sendo feitas nas rodovias do país para orientar os motoristas. Esse trabalho nosso é um trabalho educativo, orientativo, que está, de certa forma, conscientizando não só os nossos trabalhadores, os nossos motoristas, mas também os nossos empregadores da importância da vida, que a vida não tem preço. Não respeitar as pausas é considerado infração grave. São cinco pontos na carteira e 127 reais de multa. Além disso, o veículo fica apreendido até que o motorista cumpra o tempo de descanso. A fiscalização será feita com base em equipamentos já instalados nos ônibus e nos caminhões. Nessas marcas aqui, é a velocidade que ele andou. Nesse caso aqui ele andou um pico de 80 por hora. Aqui ele chegou a 90, possivelmente uma ultrapassagem. Marca o tempo que ele ficou parado e o horário que ele deslocou. Tem um relógio em volta de todo o disco de 24 horas. Então marca a hora. De acordo com o procurador-geral do trabalho, uma série de sanções estão previstas para os patrões que não respeitarem o que está na lei. Que ninguém tenha dúvida. Que nós estamos prontos para reprimir aqueles que não venham a cumprir a lei. Se mudou em benefício do trabalhador, é claro, vai mudar em prejuízo da empresa que continuar a burlar a lei. E aí vai ter que pagar indenizações maiores aos trabalhadores. E aí vai ter que pagar indenizações maiores aos trabalhadores.